Em passos de camalhão Lá vamos nós atrás dos nossos sonhos Deus não disse que seria fácil Mas que estaria conosco em todos os momentos Tipo dos Caminas, DJ Lolo, da SB Produções Criança bem pequena Já está na rua zumbá Ou é mãe angolão Deveria estar na escola a estudar Vou jurar, é mamá Vou jurar, é papá Eu vou jurar, é mamá Ou é minha angolão Mesmo a sátua estava na praça No afaiate com conta baixa Ele estava de mim na minha calça De repente passou uma criança Descamisado a sungai descalço Tem água, tem água Tem água, che, tem água Olhei no puto, lhe chamei Primeira coisa, olhei e saudei Tudo bem? O puto me disse obrigado Olha e falei, chutei quantos anos? Ele me disse, tenho seis Lhe reparei da cabeça os pães O puto era tão pequeno Não merecia estar a sungai Trabalho dele é estar na escola Até com as crianças e jogar bola Olhei no puto, eu lamentei Peguei duzentos coisas e lhe dei O puto me falou obrigado Eu lhe falei, puto nada a ver Agora eu próprio me pergunto Nosso governo Mas será que também sabem disso? Oh não A criança bem pequena Já está na rua zunga Ou é mãe angola Deveria estar na escola estudar Vou chorar é mamã Vou chorar é papá Eu vou chorar é mamã Qual é o meu angolão De novo eu mente mais uma vez Cheguei pra trazer educação Vejo que o mundo está mal E pouco, pouco está se acabarem Irmão, deixa de beber E a tua vida acorda em perigo Não é demais te dar um conselho Quem não escuta nunca chega velho Tens que ter um pouco de receio A vida nunca foi brinquedo Que tu podes comprar com dinheiro Mete isto na tua mente Analisa e observa Muita infana Governo não ajuda Irmão, você nos ajuda Governo ajuda todo mundo Se o governo não ajudasse Não sei o que seria de nós Temos que nos prevenir E pico, coronavírus está cá Pra cá, quem engola? Eu lembro bem naquele tempo Quando o aqua jogava bola Tudo era bem bonito Levantamos a nossa bandeira E cantamos o hino nacional De repente eu estava a passar A puto de 12 anos a fumar Hoje eu cheguei E eu saudei e nem disse assim Meu puto deixa de fumar Pela doida de muito pequeno Que tens um futuro pela frente O puto estava a chorar Depois de tudo agradeceu Se livrou da frente em perigo E que tens um dia Andando expandido Criança bem pequena Já está na rua Dunga Wow, é mai angolão Devria estar na escola Estudar Vou chorar, é mamá Vou chorar, é papá Eu vou chorar, é mamá Sofrimento é tanto Que até sou choro Por isso perante a Deus Me ajoelho, beço ouro Agradecer primeiramente Meus patrocinadores Cota Solidão Ali o Cota Poco Que foi no Rodrigues Da Rádio Lubito Ali o Pinto Vitor Do Pico Duro Tipo do Escalina O Rei Do Lubito Castelinho Produções A melhor blog do Lubito Inspire Alguém A gente Saúde Para a� A gente Aplausos A gente Alguém